Então vamos curtir de som com um novo som Olha o sucesso Novo som Você me trocou por outro E agora vem dizer que não me esqueceu Que eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papo que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Olha o sucesso Olha o sucesso Esse novo som Daquele jeitinho diferente É logo, achou Você me trocou por outro E agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papo que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Vê mais uma pra dançar Oh, 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 oh E vai Oh, 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 oh Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando Pro teu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi o que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Se ela vazou Se ela vazou aqui é novo som Pra você dançar aí na sua casa Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi o que gostou Quando a gente fez amor Sente meu WhatsApp Enquanto der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Sente meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor 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 Adeus, adeus Coração manhoso Delicadeza Rosto formoso Adeus, adeus Coração manhoso Delicadeza Rosto formoso Eita Moçada Roça 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 Rosto formoso Rigo Eita RCare Rua Do Eita Eita R Rasquei, rasquei Rasquei, rasquei E volta com mais novo som Manda lá